Oi meus amores, e aí? Tudo bem? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma resenha de um HQ que eu amo, tipo, que eu li ano passado e que eu precisava trazer resenha para o meu canal. Eu vou estar dizendo tudo com detalhes, mas antes disso, gente, passa a vinheta! Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi, sejam muito bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo a resenha de um HQ que eu li no ano passado e que eu amei, shipei, que é da Dark Side, que é o Príncipe e a Costureira. Gente, esse HQ é maravilhoso, tá? Mas antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha. Primeiro e antes de mais nada, gente, não deixe de seguir, de comentar, de dar o seu like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo para outras pessoas, engajando o meu conteúdo para outras pessoas, gente. E detalhe, eu tenho a meta de até o final do ano chegar a mil seguidores. Então, gente, não deixa de curtir, de seguir e me ajudar muito no crescimento do meu canal. Ah, outra coisa, usa meu link da Amazon que está aqui na descrição do vídeo. Não tem nenhum custo adicional na hora dessa compra, porém a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão e assim eu vou estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek e relacionado à literatura e livros no geral. E outra coisa, gente, me desculpe pelo barulho porque pode ocorrer, mas infelizmente isso acontece. Então, vamos começar esse vídeo, ok? Então, gente, vamos começar falando sobre a resenha que é do Príncipe à Costureira. Primeiro eu vou dizendo uma coisa, ele é da edição da Dark Side Graphic Novel, tá, gente? Então, ele é um graphic novel e ele vem nessa edição linda de capa dura com essa lombada maravilhosa que parece uma fita métrica porque a história é o Príncipe à Costureira, tá, gente? Gente, aqui, e essa aqui é as costas, olha que bonito, e a frente do livro, olha que lindo, gente. Tem aqui a folha de guarda também, é no estilo meio fita métrica, né, meio medição de roupa. E vem, né, e ele é todo trabalhado, colorido, o gráfico dele é todo colorido. E ele é nessa edição linda da Dark Side que sempre traz edições maravilhosas. E aqui vai estar contando a história da Frances, que é uma costureira que vive em Paris e que tem um sonho de fazer roupas para desfiles de moda e principalmente para uma pessoa que ela tem uma grande admiração. Nesse processo, ela está vivendo num local onde não traz para ela nenhum retorno desse sonho que ela tanto quer realizar e nisso um dia aparece um moço dizendo que quer contratar ela. Detalhe, mas isso foi porque ela fez um vestido nada convencional para uma lady que não queria se casar e que pediu um vestido extremamente extravagante para não chamar atenção de pretendente nenhum. E com isso, ela faz esse vestido e chama a atenção de nada mais, nada menos do príncipe Sebastian. Então, gente, o príncipe Sebastian que estava de férias em Paris, que é o príncipe herdeiro da Bélgica, ele está de férias em Paris lá, ele viu o vestido da Frances, o vestido extravagante. E nisso ele decidiu contratá-la para fazer vestidos. Gente, eu não posso dizer mais nada porque se eu disser é espoli. Porém, ele decide contratar a Frances e nisso começa a se criar vestidos para a Lady Cristalha. Esses vestidos que é criado para a Lady Cristalha, que a princesa, que no caso a costureira, que é a Frances, começa a fazer, começa a costurar, começa a virar muito famoso. E por conta disso, a Lady Cristalha começa a ficar muito famosa, tipo, muito famosa. Só que nesse processo também começa a surgir uma amizade entre a costureira e o príncipe. A amizade é essa que faz eles virarem melhores amigos logo de cara. Parece que eles se conhecem há anos, só que eles se conhecem há poucos dias. E essa amizade vai se transformando em algo a mais. Porém, como ela é a costureira e ele é o príncipe, ele tem que se casar com uma outra Lady, que é mais ou menos da classe social dele, que é a Lady Juliana. Só que nisso ele não consegue fazer isso, porque só a Frances consegue, consegue e sabe o segredo dele. Ele sabe quem é ele, sabe o que ele gosta. E com isso ele vai se apaixonando cada vez mais pela Frances e a Frances por ele, sabendo que esse relacionamento está fadado ao fracasso. Com o tempo, esse relacionamento que está fadado ao fracasso cada vez evolui mais. E com isso, gente, os personagens vão se aproximando cada vez mais, criando não só uma amizade muito profunda, como um relacionamento muito profundo. Inclusive de companheirismo, porque um começa a contar o segredo para o outro. Um sabe o segredo do outro, os desejos, os anseios, enfim, gente. E aqui eu também considero uma história LGBTQAP+, porque tem um personagem que eu considero como não binário, tá, gente? Gente, se eu contar mais, eu vou estar soltando spoiler, tá, gente? Mas eu em si considero como não binário. Então, aqui vai estar construindo não só essa história, porque principalmente esse momento, gente, me chamou muita atenção porque eu não esperava. Eu achava que... Eu não esperava. Eu achava que seria uma típica história clichê de romance de um príncipe que se apaixonou por uma plebeia. Só que, na verdade, tem uma história muito mais profunda, muito mais relevante, muito mais social, que são contextos importantes que devem ser construídos e trabalhados na sociedade. O preconceito também é muito trabalhado aqui, gente. Então, você vai ver essa construção do preconceito e da superação dele, sabe, gente? Então, aqui não só os personagens principais foram muito bem trabalhados, como também todos os personagens secundários e os que estavam englobados no universo da história que foi construída ao longo do processo. Foi muito bem trabalhado, muito bem construído, construído. E um único e simples HQ, gente. Então, foi muito... E dá pra ler muito rápido. Eu consegui ler muito rápido. E foi maravilhoso, gente, porque eu pude trazer... Pude trazer aquela sensação de coração quentinho, sabe, gente? E pude entender diversas coisas muito legais. E, claro, me divertir com a Frances e com o Sebastian. Principalmente o Sebastian, porque ele é muito divertido, gente. Eu morro de rico o Sebastian. Ele é totalmente engraçado, é divertido. E a Frances é mais séria. Então, foi uma construção muito legal entre uma pessoa séria e uma pessoa totalmente divertida. E, claro, gente, aqui você vai ver também a construção política, a mudança desse preconceito político também, tá, gente? Em questão à família do Sebastião, que eu não posso mais dizer mais detalhes, porque eu tô soltando alguns dias, pode ser eu perceber. Na verdade, não tô soltando, mas tô quase soltando, gente. Então, é uma história muito envolvente, muito cativante. É muito interessante, porque eu me surpreendi, como eu disse. Eu achava que era uma história meio Disney, meio princesa Disney. Só que, na verdade, não foi, gente. Foi totalmente diferente. E a Dark Side, ela traz essa construção de você achar que é uma coisa, mas, na verdade, é outra, sabe? Então, é muito interessante. É uma história muito legal. Eu dei 5 estrelas, favoritei total. E eu indico para vocês, porque é maravilhoso. Tipo, sensacional, gente. Real oficial. Então, fica a dica aí, tá, gente? E aqui, gente, tem o típico final feliz que todo mundo gosta e todo mundo adora, aonde a Francis e o Sebastião, eles conseguem mudar sua história de vida, seu contexto de vida e todo o universo que estava incluído em volta deles. E a Francis é o meu xodozinho, porque ela é uma mulher à frente do seu tempo que conseguiu conquistar tudo aquilo que ela realizou e tudo aquilo que ela quis através do trabalho e do seu esforço e talento, gente. Então, é super, hiper, mega power, relevante, interessante a história. e o nosso querido Sebastião é um amorzinho, gente. Ah, e a Lady Cristalha também mudou a sua história de vida, tá, gente? Porque ela faz parte da história. E outra coisa, aqui você vai ver a mudança interna dos personagens, toda a transformação e construção deles internamente e social que vai ser transmitido para todos que estão em volta da história. Então, todos os personagens ao longo do processo vão mudando, gente. então é muito interessante, é uma história muito relevante e maravilhosa. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um grande beijo para todos, meus amores. Beijo, beijo e bye! E aí